Você já estudou sobre pica? Não? Pelo menos sabe o que é? Chegou a hora de tocar nesse assunto. Afinal, é possível que você conheça alguém que tem ou teve e que nem sabe que é uma condição que demanda tratamento, pois pode evoluir de forma drástica. O termo pica vem do latim pega e é uma homenagem a uma ave do hemisfério norte conhecida por ingerir praticamente de tudo. No transtorno alimentar pica, observa-se que o paciente ingere de forma persistente substâncias não nutritivas durante um período mínimo de um mês. Mas atenção! Estamos falando de pacientes que já passaram a fase oral de desenvolvimento. Os bebês experimentam e até mesmo ingerem objetos não alimentares, mas como uma etapa de sua formação. Outro ponto a se considerar é que o comportamento observado nesse paciente é alheio a hábitos culturais e religiosos. Ou seja, quando há consumo de objetos não nutritivos nestes cenários, é considerado apenas um hábito local. É importante verificar se o paciente apresenta algum transtorno mental, como deficiências intelectuais, transtorno de espectro autista, esquizofrenia ou alguma condição médica. Nesses casos, há que se avaliar a gravidade para decidir qual será a abordagem de tratamento. Gostou? Se inscreve no canal, ainda temos muito o que aprender. Um forte abraço! Gostou?